O que é o adversário? O adversário não vai mudar muita coisa. Você empata o jogo, você empata duas partidas, você faz dois pontos. É melhor você ganhar uma e perder a outra que você faz três pontos e você tem uma vitória a mais. Então dentro do campeonato o primeiro critério é o número de pontos, o segundo é o número de vitórias e o terceiro é o saldo de gol. Então a gente vai ter a nossa forma de trabalhar e nós precisamos buscar a recuperação.